Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que prazer, que alegria poder estar aqui retornando mais uma vez a este lugar, a esta casa que eu respeito muito, que eu admiro e que sei que tem sido bênção na vida de tanta gente. Minha gratidão a Deus pela vida do apóstolo Jefferson Kuckman, muito obrigado apóstolo, mais uma vez, esse lembrado do meu ministério, esse lembrado do meu nome, no meio de uma lista de pregadores, cantores, homens e mulheres de Deus, tão seletos, eu fui convidado para estar aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe, o Senhor, sua esposa, todo esse ministério, que Deus continue abençoando de uma maneira muito especial. Meus irmãos, eu fui olhar o cartaz e hoje aqui é só o cafezinho, tem muita coisa boa de Deus ainda pra vocês, hoje aqui é só um pouquinho, eu sou o menor de todos entre eles ali, literalmente, né? Eu sou o menor entre todos ali, mas eu vi algo que me chamou a atenção, disseram que, eu vi lá no cartaz que essas quartas-feiras são quartas-feiras de fogo, são quartas-feiras de avivamento. Então, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela comigo, capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, de um irmão que Deus me deu, cantor Daniel Guedes, uma bênção. E louva a Deus por poder estar aqui junto comigo. Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. E quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Aviva. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Somente até aqui. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixou daqui um rápido aviso para os irmãos. Apesar de já ter vindo aqui inúmeras vezes, eu particularmente já perdi a conta de quantas vezes preguei aqui. E isso é bom. Quero continuar retornando. Mas, apesar de estar aqui muitas vezes, é a primeira vez que eu venho aqui com o meu livro. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. É uma autobiografia. Eu falo sobre o meu nascimento até os meus 18 anos de idade. idade com a qual eu estou hoje. E nesse livro eu falo sobre meu ministério, sobre os desafios, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida, sobre minha família. Eu abordo um pouco sobre a minha área ministerial. e também abro um pouco as portas do meu particular. Eu tenho certeza que esse livro vai ser bênção na sua vida. Tenho certeza que ele vai impactar você. Mateus, quanto é o valor do livro? O valor do livro, irmãos, é apenas 20 reais para abençoar a sua vida. 20 reais apenas. Tem também algumas cocadas de diversos sabores. Eu sempre falo aqui que essas cocadas têm um negócio diferencial, né, irmão? Que quem come não engorda. Quem é feio fica bonito. Quem está careca cresce cabelo. E quem está encalhado no mesmo ano casa. É um negócio muito forte. E eu tenho certeza que tem gente aqui que está precisando de alguns dos adjetivos. Esse livro, inclusive, te presente para o apóstolo, como sinal da minha gratidão por estar aqui. Meus irmãos, quem está ouvindo, quem pode me ouvir, diga amém. Vamos lá. O livro de Abacuque é o oitavo livro dos profetas menores. Embora ele esteja distante de nós há mais de 2.500 anos, a sua mensagem é atual. Pois os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. O homem continua sendo prisioneiro das suas ambições, das suas loucuras. Abacuque profetizou no final do período do reino de Judá. O reino do norte, por não ouvir os profetas de Deus. Se puder me dar um pouquinho mais de retorno nessa minha caixa aqui à esquerda, por favor. Abacuque profetizou no final do período do reino de Judá. E o reino do norte, por não ouvir o profeta de Deus, foi destruído pela Síria. A orgulhosa cidade de Samaria foi esmagada durante três anos. E por fim, ela caiu impotente diante da supremacia militar dessa poderosa potência estrangeira. O reino do norte durou apenas 209 anos. E durante todo esse tempo, eles andaram longe dos caminhos de Deus. O cativeiro sem volta foi a sua herança. A ferida sem cura foi o seu legado. Já o reino sul alternava-se entre dois pensamentos. Entre Deus e o mundo. Como assim? Quando reis bons entravam no poder, o povo então se consertava e se arrependia. Mas quando reis ímpios governavam, o povo era oprimido e consequentemente se desviavam da presença de Deus. O que me chama a atenção é que as lições da queda do reino do norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá. As reformas religiosas feitas pelo rei Josias não ajudou em nada o povo. Inclusive, logo após a morte de Josias, seu sucessor, Jeoaquim, resiste firmemente à pregação de Jeremias. Ele queima os rolos do livro, lança o profeta na prisão. Só que nesse tempo, o mapa de política internacional estava passando por mudanças. Como assim? A poderosa Síria, que eu já falei para vocês, tinham caído na mão dos Babilônios em 612 a.C. O Egito, outra potência da época, atravessou o território de Judá para enfrentar o exército caldeu. Nessa peleja, faraó Neco, a principal autoridade do Egito na época, sucumbe, é destruído por causa do poderio militar da Babilônia em 605 a.C. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém. E é nesse tempo de ascensão da Babilônia, de queda repentina da Síria e do Egito, e do encurralamento de Jerusalém, que Abacuque aparece. Abacuque profetiza num tempo em que sua nação, em que o seu reino, estava à beira de um colapso, porque retardou o seu arrependimento. E não aprendeu com o erro daqueles que já haviam passado. O tempo da oportunidade já havia passado. Porque eles não escutaram a trombeta do arrependimento. E por isso, eles sofreriam inevitavelmente a disciplina. Porque o princípio de Deus é simples. Arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. Porém, você tem o direito de escolha. Deus levanta Abacuque para mostrar isso. Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. E o melhor do livro de Abacuque, é que ele começa num vale profundo, e termina em grandes alturas. O profeta vai do desespero à esperança. Do temor à fé. Da angústia à exaltação. Da calamidade à glória. O capítulo que nós acompanhamos, o capítulo 3, é uma oração e um cântico de louvor a Deus. No capítulo 1, Abacuque fala, reclama, questiona. No capítulo 2, Deus fala, explica, ensina. E no capítulo 3, Abacuque louva, Abacuque adora. Mas por que Abacuque louva? Abacuque louva a Deus porque Deus respondeu às suas perguntas. E ele entende que o mal não triunfa para sempre. Porque Abacuque estava com medo. O medo dele era esse. Tanto que no capítulo 1, ele diz para Deus, até quando eu vou gritar socorro? Até quando os maus vão prevalecer sobre os bons? Parece que é assim geralmente, não é verdade? Mas depois de Deus explicar Abacuque, depois de Deus mostrar Abacuque, ele entende que Deus está no controle de tudo. E que nós podemos confiar completamente, porque ele jamais abandonará os seus servos. Quando tudo parece perdido, Deus não está perdido. Qualquer analista político que olhasse a situação vivenciada por Abacuque e o povo, daria uma sentença de morte ao pequeno reino de Judá. Porque a Babilônia era a dona do mundo na época. E eles possuíam um poder e uma crueldade absoluta. Então pela lógica, Jerusalém seria esmagada. Suas ruas seriam pisadas pelos opressores, sem que houvesse qualquer resistência. Mas o forte se torna fraco. E o fraco é revestido de força. A Babilônia cai. Judá é restaurado. Porque nenhum poder político pode frustrar os propósitos de Deus. O plano de Deus prevalece. O plano de Deus cresce. Ainda que a terra inteira se levante contra ele. E é necessário nós entendermos que, quando nós chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. E a crise nada mais é do que um tempo de oportunidade. E Abacuque entende isso. A prova que Abacuque entende, é que Abacuque não desiste. Ele não sucumbe. Ele não morre diante da situação. Mas ele sobe a torre de vigia e clama a Deus. Ele sobe a torre de vigia e louva a Deus. Por quê? Porque ele sabe que, quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados. Quando a força do braço humano entra em colapso, o braço onipotente de Deus entra em defesa do seu povo. É por isso que, a fé em Deus, não é fuga dos problemas. Mas é a única maneira sensata de enfrentar os problemas, vitoriosamente. Eu já vou liberar a primeira palavra. E se você entender que é para você, você dá glória, você reage. Eu estou falando com gente aqui nessa noite, que parece que está sendo encurralado. Que parece que nesse ano está vivendo tantas guerras, tantas decepções, tantos vendavais. E você precisa ouvir algo de Deus nessa noite. Chegou aqui precisando de uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu vim como homem de Deus aqui nessa noite. Porque eu não quero brincar e não vou brincar com aquilo que ele me mandou falar. Mas eu vim dizer para alguém aqui nesta noite, no meio desse vendaval, no meio desse desespero, no meio desse turbilhão de emoções. Você tem duas opções. Se desesperar ou adorar sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olha para ele, olha para ela. Se ele estiver dormindo, dá glória a Deus no ouvido dele. E diga, no meio do caos você tem duas opções. Se desesperar ou adorar. Questionar ou adorar. Reclamar ou adorar. Você tem duas opções. Murmurar, ir para o quarto, se cortar, chorar, deixar de ir para a igreja. Ou simplesmente levantar a mão e adorar. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe de uma coisa? Entre questionar e adorar, eu prefiro adorar. Entre arrancar os cabelos da cabeça e adorar, eu prefiro adorar. Entre murmurar ou adorar, eu prefiro adorar. Entre me desesperar ou adorar, eu prefiro adorar. Sabe por quê? Porque questionar adoece. Se desesperar adoece. Agora adorar assar a alma. Agora adorar cura ferida. Lá, lá, escuta o que eu vou falar. Não se vence guerras questionando. Guerras se vence adorando. E o que é adorar? Adorar é saber que eu não posso, mas eu sigo ao Deus que tudo pode. Eu sigo ao Deus que tudo faz. E que se eu adorar, Ele vai mover os céus ao meu favor. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Quando a crise bater na porta, o diabo está pensando, você vai se desesperar. Você vai arrancar os cabelos da cabeça. Você vai dizer que não tem mais jeito. Você vai dizer que não congrega mais. Mas Deus está dizendo, e se você experimentar adorar? E se você experimentar da glória? E se você experimentar glorificar? Quando você adorar, Deus vai mover os céus ao teu favor. Quando você adorar, Deus vai trabalhar pela tua causa. Entenda irmão, tudo que o teu inimigo quer, é que você se desespere. Tudo que o teu inimigo quer, é que você diga, não vou mais para a igreja. Não congrego mais. Não oferto mais. Não dizimo mais. Mas quando você olha e diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está dizendo, está doendo, mas eu prefiro adorar. Está machucando, mas eu prefiro adorar. Quem prefere adorar? Quem prefere adorar? Aí Abacuque diz assim, versículo de número 2. Ouvir Senhor, a tua palavra. Porque o resultado de uma adoração e de um coração disposto a aprender, só vem depois que Abacuque se dispõe a ouvir. Porque se nós fizermos surdos os nossos ouvidos, a palavra de Deus, nós não podemos esperar nada, além de que Ele também faça os seus ouvidos surdos, as nossas orações. E depois de ouvir, o que você fez Abacuque? Eu temi. O profeta escuta sobre a disciplina de Judá e acerca do juízo sobre a Babilônia e quer saber de uma coisa? Isso deixa ele assustado. A palavra de Deus traz impacto ao coração de Abacuque. Por quê? Porque ele fica assustado, porque ele percebe que Deus não vai deixar de julgar o pecado de ninguém. Seja na vida dos seus inimigos, seja na vida do seu povo. Deus não vai deixar de julgá-los. Abacuque sabia que Deus iria disciplinar o povo, mas ele não fica triste. Ele não murmura. Ele não reclama. Pelo contrário, ele diz, aviva Senhor a tua obra. Não, não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha melhorado a glória a Deus. Vou falar de novo. Abacuque não reclama. Abacuque não questiona. Abacuque simplesmente diz, aviva Senhor. A tua obra no meio dos anos. Aleluia. Perceba, a revelação de Deus transformou Abacuque questionador, num Abacuque adorador. Se Deus tivesse falado com Abacuque no capítulo 1º sobre o que ele iria fazer, Abacuque iria reclamar. Se Deus tivesse falado no capítulo 1º o que ele iria fazer, Abacuque iria murmurar. Só que depois que Deus fala, Abacuque senta aqui, que eu vou conversar contigo. Que eu vou tratar com você, Abacuque olha e diz, não, eu prefiro adorar. Eu prefiro glorificar. A revelação de Deus, tirou Abacuque do vale do medo, para a montanha da fé. Isso não quer dizer, que as coisas seriam fáceis. Abacuque sabia, que a experiência do julgamento de Deus, não seria agradável. Mas ele ora, e ele aceita a vontade de Deus. Abacuque ora pela obra de Deus. Abacuque não diz, aviva Senhor os meus negócios. Aviva Senhor os meus projetos. Aviva Senhor a minha obra. Abacuque diz, aviva Senhor a tua obra. Aviva a tua obra. Perceba que o profeta conhece a vontade de Deus. E ele ora para que a vontade de Deus se cumpra. Por quê? Porque quem quer ser verdadeiramente avivado, sempre ora dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a partir do momento que eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou reconhecendo o quê? O mesmo Deus que determina os propósitos, também determina os meios para alcançar os propósitos. Perceba que primeiro Abacuque ouve a palavra de Deus. E depois ele ora para que a palavra de Deus seja cumprida. E essa é a maior prova, que palavra e oração precisam andar de mãos dadas. E qual é a oração que honra o Senhor? A oração que honra o Senhor é a que Abacuque diz. Abacuque diz, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Então eu não quero que o Senhor avive a minha obra. Eu quero que o Senhor avive a tua obra. Porque a oração que honra o Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Perceba que Abacuque não discute com Deus. Ele ora a Deus. E a sua oração se torna louvor e adoração. Por quê? Porque quando Abacuque entende os propósitos de Deus. Ele não consegue mais questionar. Porque ele está dizendo, Senhor, faz aquilo que tu queres. Faz aquilo que tu desejas. Realiza o que o Senhor quer realizar. Faz o que o Senhor quiser fazer. Agora, isso aqui que eu acho interessante. Pega isso, irmão. Deus está dizendo, Abacuque, não vai ser fácil. Eu vou julgar o povo. Eu vou pegar o povo. A situação vai estreitar. Só que quem é adorador. Não corre por causa da guerra. Não corre porque a situação complicou. Quem é adorador diz. Se é necessário o período de guerra. Seja feita a tua vontade. Se é necessário o período de caos. Seja feita a tua vontade. É isso que Abacuque está falando. Abacuque está dizendo, Senhor, aviva. Faz algo em favor. Em nosso favor. No meio dos anos de aflições. Abacuque não está pedindo livramento. Abacuque não está pedindo ausência de castigo. Abacuque não está pedindo que Deus pegue leve. Abacuque está pedindo cuidado de Deus. Ele está dizendo, Senhor, embora nós não sejamos livrados. Embora os nossos opressores não sejam destruídos. Não nos deixe ser abandonados. Embora as coisas estreitem. Não nos deixe ser rejeitados. Faz algo em favor da tua própria causa. Aviva a tua obra. Aviva a tua igreja. Dá ao teu povo um pouco de vida na servidão. Abacuque está dizendo, Senhor. Embora a tua igreja seja castigada. Não permita que ela seja morta. É por isso que mude. Mas diz que Abacuque está pedindo. Que no decorrer dos anos futuros. Deus possa castigar. Mas também possa curar. Olha a mente de Abacuque. Abacuque está dizendo, Senhor. Se for necessário o castigo. Se for necessário a ferida. Eu aceito. Só que venha ter cura também. Porque o mesmo Deus que fere. É o mesmo Deus que cura. Eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém. E eu vim dizer para alguém que se for preciso, irmão. Deus vai ferir. Sim. Se for preciso. Deus vai tocar em algumas áreas. Sim. Só que aí está a diferença do Deus que te fere e do homem que te fere. O homem que te fere não tem remédio para curar. O Deus que te fere te cura também. O Deus que te fere tem o bálsamo para cura. O Deus que te fere pode te tocar. E curar você. Eu estou falando com gente aqui. Que tem maturidade suficiente para entender. Que o deserto é necessário. Que o problema é necessário. Que as lutas são necessárias. Que os vendavais são necessários. Porque sem guerra não há vitória. Porque sem provas não há aprovação. Porque sem luta não há resultado. Só que parece que o problema é muito grande. E parece que você vai sucumbir no meio do problema. Parece que o problema é muito grande. E você vai morrer no meio desse problema. Mas entenda, meu irmão. Você não precisa de ausência de luta. Você só precisa do cuidado de Deus em meio às lutas. Você não precisa de ausência de problema. Você só precisa dos cuidados de Deus em meio aos problemas. E tem gente aqui. Que tem maturidade suficiente para entender. Senhor, o deserto é necessário. Mas eu quero cura dentro desse deserto. E eu vim liberar para quem tem glória. O que, Mateus? Talvez você está dizendo. Eu nem ouço mais Deus falar comigo. Eu nem ouço mais Ele me responder. Mas lá vai. O sim é sinal de permissão. O não é sinal de cuidado. E o silêncio é sinal de que Ele está trabalhando. De que Ele está agindo. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Aleluia. Aleluia. Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer. No meio desse caos, Deus não está ausente. Diga isso. Não, irmão. Desse jeito aí, Ele nem pegou. Diz. No meio desse vendaval, Deus não está ausente. Aleluia. Eu posso liberar a palavra aqui. Talvez você não vá dar glória. Mas eu preciso falar. Eu vou falar. Talvez você não vai nem levantar a mão. Mas eu preciso falar. Esse problema que você está enfrentando não é o primeiro e nem o último. Essa dificuldade que você está enfrentando não é o primeiro e nem o último. Essa luta que você está enfrentando não é a primeira nem a última. Mas eu quero te convidar a fazer uma análise. No meio de todos os problemas, lembra aí de tudo que você passou. Lembra aí de tudo que você enfrentou. Lembrou? Agora pensa. Quando foi que Deus deixou faltar alguma coisa? Quando foi que Deus ficou ausente? Quando foi que Deus deixou de cuidar? Quando foi que Deus deixou de prover? Lá vai. Pega o que eu vou falar. Deus pode permitir o vento. Deus pode permitir a dor. Deus pode permitir a ferida. Mas Ele jamais permitir a morte. Isso tudo é para o teu bem. É para o teu bem. Aleluia. Aleluia. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? Aleluia. A gente precisa entender. Que as guerras são necessárias. Que os períodos de dificuldade são necessários. Porque se não fosse por aquela dificuldade que você passou. Você nunca seria o que você é hoje. Se não fosse por aquele problema que você enfrentou. Você nunca seria forte como você é hoje. Aleluia. 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 Eu sinto Deus aqui nesta noite, irmão. Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Abacuque. Sabe que todos os problemas são necessários. Então ele não pede a Deus suspensão de disciplina. Porque ele está tão estagiado com a glória de Deus. Que ele não se preocupa mais em falar. Mas agora ele se preocupa em ouvir. Apóstolo. O capítulo primeiro é Abacuque só falando. Reclamando. Senhor, o mal está prevalecendo. Os ruins estão prevalecendo. Os ímpios estão prevalecendo. E eu aqui. E eu aqui. E eu aqui. Depois que Deus explica para ele. Abacuque diz. Senhor. O que eu falo. Ou deixo de falar. Não importa. Eu só quero te ouvir. Alemai. Porque nos maiores momentos de dificuldade. Não são as tuas palavras que vão te ajudar. Aleluia. Porque não é o que você tanto fala. É o que você tanto ouve. Quem você está ouvindo. Abacuque está tão estagiado com a glória de Deus. Que ele se humilha. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus. Sempre nos levará ao pó da humilhação. Vou falar de novo. Que eu quero que você guarde isso. A revelação de Deus. Sempre nos levará ao pó da humilhação. Por que pregador? Porque Deus não trabalha com super astro. Porque Deus não trabalha com popstar. Porque Deus não trabalha com estrela. Quando Moisés contemplou o Senhor na sacerdente. Quando Moisés contemplou o Senhor na sacerdente. Ele se treme de medo. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele diz. Ai de mim que vou perecer. Quando João viu o Cristo ressurreto na ilha de Pátimos. Ele caiu aos seus pés como morto. Por quê? Porque ninguém pode ver o Senhor na sua glória. E permanecer do mesmo jeito. Quem conhece a Deus. E ouve com temor a sua palavra. Jamais será leviana em suas atitudes. Jamais será inconsequente em suas ações. Se nós analisarmos. O contexto do capítulo 3. Nós vamos ver o modo que Abacuque reage a resposta que Deus lhe deu. Porque a gente pega esse versículo. Aviva Senhor a tua obra. E a gente inverte. Para falar apenas de avivamento. Para falar apenas de unção. De poder. De graça. Mas vamos pegar o contexto. O capítulo 1. Nos mostra um profeta questionador. Sempre se perguntando por quê. Por quê? Por que o mal prevalece? Por que coisas ruins acontecem com gente boa? Aí Deus responde Abacuque. E aí no capítulo 3. Ele diz. Aviva Senhor a tua obra. Segundo o Isbe. A palavra aviva aqui. Não tem nada a ver com reuniões de avivamento modernas. A palavra aviva. É Abacuque dizendo. O Senhor continua aquilo que o Senhor já está fazendo. Ele está pedindo para Deus cumprir os propósitos que ele prometeu. Abacuque está dizendo. Deus reproduza o seu poder redentor nos anos de dificuldade. Mas eu quero rapidinho aqui falar sobre avivamento. Avivamento é um dos temas mais distorcidos da igreja evangélica na atualidade. Muitos pensam que o avivamento pode ser administrado pela igreja. E que a igreja pode determinar sua chegada. Lá vai. Avivamento vem do céu. Vem de Deus. É obra soberana do Espírito Santo. O avivamento sempre está centrado na palavra de Deus. Por quê? Porque onde prospere a igreja não existe avivamento. Porque o avivamento. Porque o Espírito não honra quem desonra a verdade. O avivamento leva a igreja a quê? Oração. Santidade. Trabalho. Diga comigo. Oração. Porque crente que não ora não é avivado. Santidade. Porque crente que não é santo não é avivado. Trabalho. Diga comigo. Trabalho. Porque crente que não faz nada não é avivado. O avivamento vem quando? O avivamento vem quando Deus se volta da sua ira para a misericórdia. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu quero que você entenda. Avivamento. Não é merecimento da igreja. Avivamento. É obra de Deus. Avivamento não é promovido pela igreja. Ninguém promove avivamento. Eu oro para Deus mandar avivamento. Você ora para Deus avivar. Mas quem aviva? A igreja não agenda avivamento. A única coisa que a igreja pode fazer é buscá-lo. Mas a igreja não agenda avivamento. Igreja não consegue agendar avivamento. Por quê? Porque a igreja não produz o vento do Espírito. A única coisa que a igreja pode fazer é despertar o que está dentro dela. Por quê? Porque a igreja não é dona da agenda do Espírito Santo. Já pensou como seria se a gente fosse dono? A gente é desespírito. O avivamento tem que ser nascento em paredes hoje. Só que aí o outro ia dizer, não, tem que ser aqui. E o outro ia dizer, não, tem que ser aqui. Só que o Espírito Santo não recebe ordens da gente. Ele sopra onde quer. Ele sopra como quer. É por isso que Abacuque não marca data de avivamento. Ele humildemente pede a Deus. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Quando o avivamento vem, o que acontece? A igreja cresce. Cresce em graça. Cresce em conhecimento. Cresce em número. E eu vou te provar para você entender. Nunca a igreja cresceu tanto quando Deus derrama seu Espírito e aviva. Quer ver? No século XVIII, o avivamento na Inglaterra tirou a igreja das cinzas dos desânimos para o grande crescimento. Multidões chegavam nas praças para ouvirem os servos de Deus. Nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de pessoas se converteram a Cristo no avivamento que aconteceu de 1857 a 1859. País de Gales, em apenas 6 meses, cerca de 100 mil pessoas se converteram ao Evangelho. Na Coreia do Sul, até hoje, os ventos do avivamento enchem as igrejas com dezenas de milhares de membros. Por quê? Porque sempre que o avivamento vem, a igreja se fortalece. Sempre que o avivamento vem, multidões são atraídas e transformadas pelo Evangelho. Vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar. Nós vivemos hoje um tempo de falta de equilíbrio. O apóstolo é pastor de igreja. Ele sabe isso muito melhor do que eu. Nós vivemos hoje uma falta de equilíbrio. Como assim? Ou é 8 ou é 80. Tem igrejas que tem doutrina, mas não tem ética. Tem igrejas que tem doutrina, mas não crescem. E tem outras que crescem, mas não tem doutrina. Tem outras que são corretos na doutrina, mas liberais na ética. São corretos na cabeça, mas hereges na conduta. Uns tem carisma, mas não tem caráter. Outros tem caráter, mas não tem carisma. Os que sabem não fazem, e os que fazem não sabem. Nós vivemos hoje a polarização entre sequidão espiritual e emocionalismo. Hoje, muitas igrejas têm crentes influentes na sociedade, mas não têm pessoas influentes do céu. Têm influências políticas, mas não têm poder espiritual. Têm poder econômico, mas não têm autoridade espiritual. E o porquê de tudo isso? Simples. Porque a gente criou a concepção errada do que é avivamento. Para que serve o avivamento? Será que o avivamento serve para mim chegar aqui, pular e voltar do mesmo jeito para casa? Será que o avivamento serve para mim chegar, rodar aqui, marchar, chorar, para chegar na minha casa e continuar da mesma forma? Não. Para que serve o avivamento? Isso aqui é para tu entender e dar glória. Presta atenção. Capítulo 3. Eu vou te provar na Bíblia para que serve o avivamento. Versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica. Diz comigo, no meio dos anos. Está fraco. Diga, no meio dos anos. A notifica. Está aí o propósito do avivamento. Como assim, pregador? Vou te explicar. Abacuque está dizendo, Senhor, com o avivamento, faz a tua obra ficar conhecida. Faz o teu nome ficar conhecido. Por quê? Porque quem é avivado, nunca se preocupa com ele. Quem é avivado, se preocupa com o nome de Cristo. Posso falar? Posso ou não? Posso ou não? Vamos lá. Cristão, que é crente dentro da igreja. Mas fora dela. Tenta se encaixar nos padrões do mundo. Para não perder seguidor nas redes sociais. Não é avivado. Não é nem crente, quanto mais avivado. Por quê? Porque quem é avivado não se preocupa com ele. Porque quem é avivado se preocupa com o nome de Cristo está sendo anunciado. Quem é avivado? Cristo é o centro. Cristo é o foco. Só que o melhor de tudo vem agora. Isso aqui é para toda a glória. Presta atenção. Qual é a oração de Abacuque? A oração de Abacuque é... Senhor, aviva a tua obra. E com isso, como consequência, no meio dos anos, anotifica. No meio dos anos, faz a tua obra ficar conhecida. Aí o tempo passa. O povo é levado cativo para a Babilônia. Um tal de Nabucodonosor chega e lança três jovens numa fornalha. Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Não quis se curvar perante a sua estátua. Só que de repente, ele olha e diz. Como é que pode? A gente jogou três. Tem quatro lá. O que é isso? É a obra de Deus se tornando conhecida. Mas o melhor vem agora. Capítulo 3, 29. Versículo 29 de Daniel. O rei diz. Por mim é feito um decreto. Pelo qual todo povo, nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja despedaçado. E as suas casas sejam feitas um monturo. Por quê? Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Vamos lá. Para tu melhorar o glória. Só que não para aí. Porque o desejo de Abacuque é. Senhor, não faz a tua obra ficar um pouquinho conhecida. Não faz a tua obra ficar um pouquinho conhecida. O desejo de Abacuque é Senhor. Que a tua obra seja muito conhecida. Que a tua obra seja espalhada. Que a tua obra fique muito conhecida. Aí depois disso. Um tal de Daniel é jogado na cova dos leões. Aí quando o milagre acontece. E Daniel sai vivo. O rei atual da época. Dario. Faz um decreto. Qual é o decreto dele? Está lá em capítulo 6, versículo 26 de Daniel. Ele diz. Da minha parte é feito um decreto. Pelo qual é em todo domínio do meu reino. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Por quê? Porque ele é o Deus vivo. É para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. Por quê? Porque o seu domínio é até o fim. E o melhor. O melhor é que não acaba aí, apóstolo. Porque em breve. Muito em breve. Todo joelho. Se dobrará. Toda língua. Confessará. Que Jesus Cristo. É o Senhor. Quem acredita. Levante a mão. Abre a boca. Adore a Ele. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Aleluia. Eu já vou encerrar. Mas será que você pode levantar a sua mão? Eu já vou encerrar. Mas será que você pode levantar a sua mão? Eu vou encerrar. Mas eu vou encerrar dizendo para você. Deus não ficará envergonhado. Deus não será envergonhado. Mateus. E por que isso é bom para mim? Por vários motivos. Mas eu vou te dar um só. Se Deus não ficará envergonhado. Os filhos dele também não ficarão envergonhados. Se Deus não será envergonhado. Os filhos dele também não serão envergonhados. Os seus servos não serão envergonhados. Eu vou liberar e quem tiver glória me acompanha. O que é Mateus? Lá vai. A obra de Deus vai ser conhecida dentro da tua casa. A obra de Deus vai ser conhecida dentro da tua família. Sabe aquele caluniador que fala mal de você? Que quer ver o teu fim? Ele vai ter que olhar e dizer. Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito dela. Mas tem que respeitar. Porque eu olho para ele. Eu vejo Deus. É homem de Deus. É mulher de Deus. Quem acredita, celebre a ele. Adore a ele. Adore a ele. Adore a ele. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Quando o nome de Cristo é exaltado. A igreja não fica envergonhada. Quando o nome de Cristo é exaltado. A igreja não fica envergonhada. Eu vou falar até alguém da glória. Quando o nome de Cristo é exaltado. A igreja não fica envergonhada. Quando o nome de Cristo é exaltado. A igreja não fica envergonhada. Por quê? Porque todos terão que olhar e dizer. Não, esse daí é crente. Não, esse daí é servo de Deus. E o Deus dele, rapaz. É melhor nem se meter com ele. Porque o Deus dele levanta quem quer. Dá glória, dá vitória a quem quer. Age na vida de quem ele quer. O Deus dele é poderoso. Recebe essa palavra, irmão. A tua família. A tua casa. A tua vida. Não será conhecida por bagunça. Não será conhecida por confusão. A tua casa será conhecida como uma casa que honra ao Senhor. Como uma casa que honra ao Senhor. Quem pode adorar? Quem pode adorar a Ele? Aplauda a Ele. Aplauda a Ele nesta noite. Entrega o microfone agora. Eu já vou entregar o microfone. Mas eu quero dizer para você. E eu quero voltar. Aonde Abacuque falou. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Você também ouviu a palavra. Senhor, eu temi. E talvez você também tenha temido. Você sabe porquê que Abacuque diz. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, faz o que o Senhor quiser fazer. Mesmo se seja uma bênção. Mesmo se não seja uma bênção. Mesmo se sejam guerras, confrontos, turbulências, adversidades. Eu quero que o Senhor faça o que o Senhor desejar. Você sabe porquê que Abacuque está tão confiante na vontade de Deus? Porque ele sabe. Que se ele tem a presença de Deus com ele. Que se ele tem a presença de Deus com ele. Ele está no lado certo. Ele está no lado vencedor. Senhor, escuta o que eu vou falar aqui para você entender. Se você está do lado dele. Se você está do lado dele. Não importa quais são as adversidades. Não importa quais são os confrontos. Não importa quais são os problemas. Porque o Deus que disse que você vai chegar. Ela é mais achanda. O Deus que disse que você vai chegar. Não deixará a palavra dele passar em vão. Mas ele vai cumprir a palavra dele. E se a ordem dele é. Eu vou fazer. Independente do caos. Independente das circunstâncias. Ele vai fazer. Só que isso cabe uma parte. A sua. Qual é? Dizer Senhor. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Do jeito que tu queres. Da maneira que tu queres. Da forma que tu queres. Posso te dizer uma coisa? Se você não tem peito para dizer. Seja feita a tua vontade. Você vai caminhar sozinho. E você tem grandes chances de caminhar para o lado errado. Mas se você consegue dizer. Seja feita a tua vontade. De não a minha. Você está entrando no lado certo. Por que? Você não vai perder a guerra. Por que pregador? Porque você está do lado que nós. Ele faz nós nos tornarmos. Mais do que vencedores. E eu encerro. Mas eu preciso saber nessa noite. Tem alguém no nosso meio. Que ainda não aceitou a Jesus. Como seu único suficiente Salvador. Já já eu pergunto quem está afastado. Mas eu quero conhecer você. No meio desse povo bonito. Tem alguém aqui que não é crente. Que ainda não é cristão. Que ainda não aceitou Jesus. Mão levantada lá no alto. Que eu quero muito conhecer você. Não tem ninguém. Ok. Eu vou mudar a pergunta. Tem alguém no nosso meio. Que está afastado dos caminhos do Senhor. Você era da igreja. Decidiu dar um tempo. Decidiu se afastar. Pregador. Mas faz pouco tempo. Faz muito tempo. Não importa. Se você está afastado. Levanta a mão no alto. Eu quero te ver. Tem um moço aqui. Obrigado. Tem mais alguém. Gente que está afastado. Quando um levanta a mão. Fica mais fácil. Eu sei que tem mais gente. Abaixa um pouquinho os instrumentos. Por favor. Tem mais alguém. Afastado dos caminhos do Senhor. Talvez tenha. Você não quer levantar a sua mão. Tudo bem. Mas eu só tenho uma coisa para te dizer. Jesus já te viu nessa cadeira aí irmão. Jesus te viu. Eu vou ser muito breve. Muito rápido. Você ouviu a palavra de Deus. Você viu que a vontade de Deus. Vai ser cumprida na vida daqueles que a obedecem. Você viu que Deus tem planos maiores. Ainda que seja difícil no começo. Vai te tornar alguém melhor. Vai trazer crescimento para você. Deserto. Sem Deus. É igual a morte. Caos. Solidão. Dificuldades. Sem Deus. Você não aguenta. Mas com Ele. Você se torna mais do que vencedor. E foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. O meu Jesus te trouxe aqui porque Ele sabe que sozinho você não aguenta. E Ele não quer ver você perder a guerra. Ele não quer ver você perder a batalha. E eu posso ser bem sincero. Eu não sei se você vem. Eu não sei se você vai levantar a mão. E particularmente. Eu vou dizer uma coisa. Quem perde é você. Mas o meu Jesus está chamando você hoje. Porque tem alguém aqui que precisa voltar para Ele. Tem alguém nessa noite que quer aceitar eu voltar para Jesus. Levante a sua mão. E nós vamos orar por você. O meu Jesus te convida para viver uma nova vida. O meu Jesus te convida para viver uma nova história. E eu vou dizer uma coisa. E eu quero que você me entenda. O moça. É uma moça. Será que está bom do jeito que está? Será que está bom da maneira que está? Será que está bom da maneira que está? O meu Jesus está te chamando. Porque Ele quer mudar a sua vida por completo. Oh glória a Deus. Tem alguém ali aceitando? Ou está voltando para Ele? Me informa por favor. Glória a Deus. Já tem uma alma para Jesus nessa noite. Não irmão. Glória a Deus está muito baixo. Já tem uma alma para Jesus nessa noite. A segunda pessoa. Cadê você? Jesus nunca te prometeu a ausência de problemas. Jesus nunca te prometeu a ausência de dificuldades. Mas Ele disse que estaria com você em todos os momentos. E eu quero convidar você. É a penúltima vez que eu vou convidar. Só levante a sua mão. Por favor. Já tem uma alma. Já tem a segunda alma para Jesus aqui nessa noite. Eu gostaria que vocês se colocassem aqui na frente. Para a gente fazer uma oração por vocês. E a igreja se colocasse de pé. Porque esse é um momento muito especial. Por favor. Vem aqui na frente. Glória a Deus. Já tem duas pessoas. Glória a Deus. Cadê a terceira pessoa. Que quer aceitar ou voltar para Jesus. Talvez você está do lado de alguém que não é crente. Talvez você está do lado de alguém que está afastado. Se você está do lado de alguém que não é crente. Se você está do lado de alguém que está afastado. Talvez tudo que Ele precisa é de um abraço agora. É de um toque agora. Toca no ombro dEle. Toca no ombro dEle e diga. Se você quiser eu vou lá com você. Se você quiser eu vou lá com você. Ajude essa pessoa. É a última vez que eu convido. Mas o Espírito Santo está chamando mais alguém aqui. Tem mais alguém precisando vir. E Ele marcou esse encontro com você. Eu já vou entregar o microfone. Ao apóstolo. Para ele orar por essas pessoas. Mas é a última vez que eu vou convidar. E eu vou contar até três. E se você não vier. Nós vamos orar pela vida dessas pessoas. Que estão tomando a melhor atitude da vida delas. Escuta uma coisa. Você é muito especial. Você é muito especial. Foi pago um preço muito alto na cruz do Calvário. E tudo isso porque o meu Jesus ama você. É a última vez que eu convido. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus. Eu conto um. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Aplauda a Ele. Eu conto um e meio. Dá uma chance para Ele, irmão. Eu conto dois. Eu te garanto que vai ter festa no céu pela tua vida. Dois e meio. Não vem mais ninguém. Três. Se não tem mais ninguém para vir. Que Deus os conceda outra oportunidade. Vocês que vieram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para essa igreja da glória. Da aleluia. Aplaudir. Reagir. Está tendo festa no céu. Está tendo luto no inferno. Aplauda a Jesus. Continuem aí. O apóstolo vai orar por vocês. Que Deus abençoe os irmãos.